Seja pipiseta no 3 Para o 3 Pente de boca Vem de boca, vem de boca Que matinha louca Tá deixando a roupa, ela é profissional Vai se jogar no pau Quando ela derrubou o seu macho Ela se jogar no pau Quando ela derrubou o seu ladrão Ela se jogar no pau Quando ela derrubou o seu macho Ela se jogar no pau Quando ela derrubou o seu gordinho Ela se jogar no pau Quando ela derrubou o seu macho Ela se jogar no pau Ela se jogar no pau Ela se jogar no pau Quando ela derrubou o seu abelhinho Ela se jogar no pau Quando ela derrubou o seu playboy Ela se jogar no pau Quando ela derrubou o seu macho Ela se jogar no pau A gente tem uma ficha, ela só dá xajerau Vai só dar xupau Vem, 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 vem de boca Vem de boca Vem, 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 vem Já tá desv participantou a roupa, ela só é profissional Vai xajara pro pau Quando ela quebrou, seu mais dor Ela se jontra no pau Quando ela laveu seu latão Ela se jontra no pau Quando ela quebrou, sabe o du Ela se jontra no pau Quando ela laveu seu gordinho Ela se jontra no pau Quando ela vê o chato ré, ela se joga no pau Quando ela vê o taberim, ela se joga no pau Quando ela vê o playboy, ela se joga no pau Quando ela vê o maraz, ela se joga no pau Quando ela vê o maraz, ela se joga no pau